Sou um master, mas quero outra de adulto. Eu posso fazer isso? Bem-vindos a mais um Fala Que Eu Te Finalizo. Meu nome é Lael Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Tenho a minha direita a ele, o grande, o especialista de Jiu-Jitsu. O enorme, quase o do nocaute aqui. O enorme. O enorme, gigantesco. Ah, do Maram, bem-vindo. E aí, galera. E estamos mais uma vez aqui no Bunk Eventos, no estúdio muito legal, cedido aqui em Pinheiros. Você que quer fazer sua produção audiovisual, vem aqui que está sensacional. Excelente. Muito bom. Hoje a gente vai falar, o cara é master, quer lutar de adulto. E aí, meu amigo? Você está chegando no master agora, né? Eu virei master. O pessoal vai perguntar, Arthur, você não vai mais competir. Eu falo, cara, calma. Calma, mais uns dois meses. Calma, dois anos eu volto. Por que dois anos é tu? Porque eu virei master. Porra, lutar de adulto é foda, velho. É verdade. Na verdade, assim, depende. A gente vai pegar exemplos como Lucas Lamp, Cobrinha, Malfacine, caras que foram campeões mundiais já, de master, né? Campeões mundiais no adulto já é master. Deu pra entender? Já deu pra entender. Mas são caras que treinaram a vida inteira e lutaram a vida inteira. Eles não começaram a treinar já com 25, 26 e chegou no master e resolveu lutar de adulto. Não, os caras lutaram mundial uns 10 anos praticamente. De adulto e agora não é massa e continuaram ganhando. É, e continuaram ganhando, entendeu? Então depende muito. Porque o jiu-jitsu tem essa característica. Que as pessoas começam a praticar o esporte mais tarde. Sim. Eu mesmo comecei com 19 anos. Eu comecei com 21. Então, quando eu fui pegar minha faixa preta, eu já tava no meu último ano de adulto. E eu lutei, fui campeão de adulto, campeonato. Respeita a nós aqui, rapaz. Respeita que não é só falar bem, não. A gente só não briga no teclado, não, rapaz. Mas briga no teclado, brigava. É, brigava. 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 Brigava e brigaremos. Mas não brigamos. Agora. Agora não. Agora a gente só briga no teclado. Fiquei na aula de português com o Messer Tumarão. Mas, assim, eu tava doido pra lutar de Master. E, cara, é uma competição completamente diferente. E não é fácil. Não é? É muito mais difícil. Cara, eu lutei muito no interior. Cara, no interior não tem adulto e Master. É tudo junto. Cara, é... Você consegue diferenciar quem é adulto e quem é Master? Pelo jogo, né? Pelo jogo do cara. O Master tem aquele jogo mais justo. Com a força fora do normal. Pelo amor de Cristo. O Master é mais forte que o adulto. Que o adulto não tem a potência do adulto. E o Endurance também. Aquelas coisas. Mas de força, física. Foi, tratou-lhes ali. Os caras... Meu Deus. Cara, eu lembro até hoje. O cara tava fazendo meia guarda comigo. Tava no campeonatinho do interior. O cara fechou uma meia guarda. Parece uma anaconda na minha perna. Falei, cara, eu vou bater nisso daqui a pouco. Ou vai granguenar. Fala, pessoal. Lael Rodrigues falando aqui. Tô fazendo o meu primeiro lançamento. O manual de quedas. Ensinando todos os segredos que eu aprendi aí. Treinando judô. Treinando jiu-jitsu. E facilitando tudo. São seis módulos. Tá muito completo. Você que quer aprender aí. Sempre teve medo de treinar quedas. Tá chegando pra você agora. Então, o link tá na descrição do vídeo. Pra você que quiser saber mais. Clica lá e se informa. Tamo junto. Mas sabe uma outra coisa também? Além de ser uma competição que, ao meu ver, é muito mais legal. Apesar de você que não gosta tanto. É mais curta ali, né? Você luta sem... É, não. Eu não gosto pra assistir. Ah, tá. Pra lutar é melhor. Pra lutar é legal. Podia ser três minutos. Porra! Se for pra lutar um minuto, aí eu luto de adulto. Eu não gosto pra assistir. Como espectador ali, eu quero dez minutos. Mas então. E assim, uma coisa muito legal no Master é que tem muito mais volume. Tem sempre tem muito... Qualquer Open que você se inscreve. Sim. Pelo menos na faixa treta. Vai ter muito mais Master na categoria do que adulto. Qualquer Open. É porque um adulto o cara tá um... Pô, vou lá, vou voltar e vou... Então o Leandro Luz se inscreve na categoria? Não, é nem por isso. É porque realmente tem essa característica. Ó, eu lembro quando eu comecei a competir, eu de faixa roxa, na minha categoria tinha uns quatro caras, na marrom tinha uns dois e na preta não tinha ninguém. Só que a galera foi subindo. Então esse número foi aumentando. Hoje tem uns dez, doze caras no adulto, o que é super legal. Mas no Master você vai ter sempre vinte. Porque a galera pega a faixa preta mais velha. E compete durante mais tempo, entendeu? Porque no adulto, pô, pelo menos teoricamente a pessoa para. A pessoa também se sente mais confortável, né? Eu acho que, eu acho... Eu aqui, o Arthur, eu me sinto mais confortável em lutar com alguém que não é profissional. Sim. Não, mas quando você pensa no Open, nem sempre no Open tem um profissional. Ah, não. Na faixa preta sempre tem o campeão... Só o outro, vai. Não, mas o campeão é sempre o profissional. É. É, se o cara tiver escrito. Se o cara tiver... Não, eu acho que em todas as categorias de Open, aqui em São Paulo, pelo menos... Ah, São Paulo. É do Paulo no geral, assim. E no Rio? Já não é. Já é diferente. De adulto, preta? Aham. No Rio? No Rio você já consegue dar um bix maior. Aparecem outros roxos que não estão... Pô, você tem campeonato em Belo Horizonte, você tem campeonato em Vitória, você tem campeonato em Curitiba, muito bom. Então, assim, beleza. São Paulo é um mundo paralelo no jiu-jitsu. O cara é São Paulo pra você competir em qualquer campeonato de adulto. Inclusive de Master. É difícil. De Master vai aquela... Absoluto, você já é busão. Mano. Primeiro, tá, tá. O Paulista, o campeonato Paulista da FPJJ de Master é tão difícil quanto um brasileiro, cara. Me diria mais, tão difícil quanto um mundial. Cara, você vai lutar aqui, todos os caras que são campeonatos mundiais no Master são daqui. São. E estão lutando. Você tem o Grifo lutando, tem o Padeiro lutando, os caras lutam tudo, o Paulista daqui. E são caras que são campeões mundiais. Verdade. Então, assim, o Master, na minha visão, e não é porque eu sou Master, eu sempre acho muito mais legal. E tem uma outra coisa também, é que o ambiente, pelo menos se você é robista, eu não sei se você é um Master que quer ser profissional e lutar no adulto também, não entendi isso, mas o ambiente é muito mais amistoso. Você sai na porrada de verdade. Mas sai na resenha. Mas depois tem aquela resenha legal. O adulto é uma rivalidade um pouco maior, porque o cara tá buscando o lugar dele ao sol. Isso. É uma outra pegada ali, é uma outra mentalidade. E também, não só por estar buscando o lugar ao sol, eu imagino que o cara ainda não tem aquela maturidade pra lidar com o sentimento de estar sob pressão. Cara, também o nível de concentração do cara é maior, né? É, e eu acho que é justamente isso. O cara não sabe lidar com a pressão. Pode ser. Eu acredito nisso, entendeu? Então, assim, o cara, ele não entende que ele precisa do adversário dele pra ele ser melhor. Cara, ele se cobra muito pro resultado. O cara no Master, eu acho que, eu não sei, eu nunca lutei de Master, mas eu acho que o cara no adulto, ele se cobra muito pro resultado. Só um número aqui pro pessoal, 2019, meu primeiro ano de Master, eu lutei 34 campeonatos como faixa preta, Master. 34 campeonatos. Nenhum de adulto? Não, eu lutei de adulto em 2018, e aí em 2019 eu só lutei Master. Caraca. E fui, fiquei com 24 menores no total. Lutei em Macho. Nossa. Viajou muito. Viajei no Brasil. E lutou em IBJJF. Só em IBJJF. E FPJJ. Então, eu lutei o PAN, lutei em todas as regiões do Brasil, e cara, é sensacional o clima de você lutar de Master. É muito bom. Lógico, no adulto você vai fazer resenha, você vai fazer resenha, tudo isso também, enfim. Mas já é uma pegada um pouco diferente da você lutar de Master. Mas tem aquela galera que quer se testar. Ah, vai, né? Então, o nosso amigo Jaca. O Jaca, ou o Jaca, quer lutar de Master? Ele é o mesmo ano que eu, e só luta de adulto. Cara, de saúde de adulto, eu já falei com ele agora, eu falei, Jaca, por que cacete? Qual o seu problema mental, meu amigo? Mano, eu conto, contando os dias pra ser Master nele. Não, o cara luta de adulto, eu gosto de lutar de adulto. Porque, qual o seu problema, cara? E lutar de marrom já era Master, já fazia isso. De preta a mesma coisa. De preta eu não luto o tempo, porque já viu logo a pontuação. Cara, e o título do Master tem um reconhecimento legal. O IBJJJF Master? Cara, legal, né? Ah, só ganhou porque foi de Master. Não é assim. E outra, hoje em dia, nas faixas coloridas, tá a mesma coisa, viu? Porque antigamente, realmente, tinha um disparate. Você pegava um azul adulto lutando, um azul Master, tinha uma diferença muito grande. Hoje em dia? Não, cara, hoje em dia o nível é bem parecido, entendeu? O que vai mudar são essas valências físicas, pô, o condicionamento físico, né? Talvez, no Master 1 nem tanto, né? No Master 1 ainda é bem parecido com o adulto, né? E principalmente se for um cara... A não ser que seja nós dois, estamos aqui bem gordinhos, né? Aí vai ser igual o Master 5. O gordeiro e o gordinho. Mas é isso. Mas, lógico, quando você vai chegando no Master 2, Master 3, já muda. Um cara que lutou, a gente falou de um amigo nosso já, que a gente pode falar do Barreto. A gente tá até comentando dele aqui em off. O Barreto luta tudo de Master e é muito legal ver as lutas dele do Master. Sim. E lutou de marrom durante muito tempo. E são caras que não são competidores profissionais, né? São profissionais do Jiu-Jitsu, não vou traga, mas competidores profissionais. E é muito legal. E o cara se diverte, tá em todo campeonato, medalha. Eu, pra você, eu recomendaria que você testasse. Vai lá no adulto, vê qual é de mesmo. Até porque a gente já falou isso aqui em outros vídeos. Competição é você contra você, meu amigo. É egoísmo total. Vai lá, vê qual é de mesmo. Se inscreve, luta. Se gostar, continua. Tenta duas, três vezes. E depois vai no Master também, entendeu? Reveza. Pois é. Você não é obrigado a soltar de Master e a soltar de adulto. Você tem a opção, né? O adulto que não pode lutar no Master. Exatamente. E tem que abraço que você lutou nos dois ainda. Nossa, meu Deus. Já pensou um bico pra poder lutar de Master? Eu já vou ter pesadelo com isso. O que ele ia lá atrás de mim. Você falou que eu não sou duro, que eu sou um menino ainda? Ia me pegar naquele M-Lock. Aí ia viralizar. Eu ia pegar a chave assim. Meu creme, Lóquilo que ele estica o braço aqui, ó. Nossa, meu garoto. Ia viralizar o Davi ganho de golias. Fácil. Fácil. Inclusive, o pessoal que não assiste nossas lives aqui, a gente já fechou a primeira luta em Tergina do Jiu-Jitsu. Arthur Maranã versus Yara. E eu já apostei todo o meu patrimônio na Yara. Vou te pegar, Yara. Tô treinando pra isso. Te liga, hein? Eu apostei todo o meu patrimônio na Yara. Você não vai arrumar nada. Você me acha que não. Mas eu tenho o seu seguinte opinião. Você pode falar e fazer. As outras coisas podem fazer. Falar e fazer. Eu sei que eu não vou conseguir fazer. Então eu vou falar antes. Ninguém pode impedir de falar. Ninguém pode impedir. Ah, pode impedir de fazer. Porque ela vai fazer. O pessoal fica criticando a gente. Ah, esse pessoal fala demais. Mas, gente, o nosso problema é falar. Falador de YouTube. Eu gosto desse amigo. Como é? A gente tem internet pra quê? A internet dá voz pra gente, né? E aí tem os malucos do outro lado que gostam do que a gente fala. Internet é terra sem lei. Aqui vale tudo. Aqui é Deep Web do Jiu-Jitsu. Aqui é Deep Web. Mas é isso aí. Então, você, nosso amigo master. Nosso amigo velhinho aí. Teste. Vai lá. Se divirta. Luta os dois. Vê qual vai ficar melhor pra você. E depois conta pra gente. Que a gente tá curioso aí pra saber. E não vai lá na cabeça de alguém. Vai. Faz o seu. Faz o seu. E o professor, pô, o que eu tô de massa não é fácil. O que eu tô de adulto. Faz o seu. Faz o seu, cara. Faz o seu. Se divirta. E é isso aí. No mais é isso. A gente se vê em breve. Fica com Deus. Até a próxima.